GSM apresenta Programa na Balada E hoje no Programa na Balada você vai ver Agora, Arilson de Almeida e Silvio Santos no Jogo das Estrelas E também o lançamento da Expo Agro 2015 É só aqui no Na Balada Não perca no Programa na Balada Silvio Santos foi atrás do vereador Vergara Será que ele respondeu as perguntas? É verdade que a primeira música que tocou aí que o senhor pediu foi Tapas de Beijo Não é verdade que você está fazendo aula de UFC ou não? Música Mas olha só onde é que a Balada está Hoje é festa Festa para comemorar Uma festa A Expo Agro vai voltar a acontecer em Franca E o Na Balada não pôde perder o evento que vai apresentar E os shows que vão acontecer em 2015 na Expo Agro em Franca Vamos ver quem está aqui? Vamos rodar? Vamos ver? Aê! Mas olha só quem está aqui comigo, prefeito Finalmente alguém salvou a Expo Agro Finalmente? Achei que finalmente ia chover Não, mas é Hoje nós vamos apresentar a Expo Agro Veio uma empresa de fora de Franca Que veio apresentar os shows Que vai apresentar os shows hoje A gente está muito feliz com isso Festa boa para a Franca Festa para todo mundo Preços populares, preços baixos 20 reais Se eu não estou enganado Com 10 reais de meia entrada Cada vez mais lazer A um custo barato Para a população Com qualidade Vamos pensar o seguinte Eu fiquei sabendo que já tem diversas autoridades aqui Porque o evento é de grande porte, né? Sim, grande Robusto Robusto Sabe quem está aí? Vergara Olha, que bom Você sabe qual foi a primeira música que ele pediu? Não, não Tapas e Beijos Entre Tapas e Beijos Mas eu acho que entre Tapas e Beijos é Leandro e Leonardo? Leandro e Leonardo O Leandro vai estar aí Num show que chama Cabaré O Leandro? O Leandro já morreu Não, o Leandro não E o Leandro? Mas o Leandro vem também O Leandro vem também Tá em espírito Tá na presença do Leonardo Por favor Ó, a senhora Só ficou sabendo que o maior número de acessos do Tapa lá do Vergara foi da senhora Que a senhora me acertou? Foi O que eu ganhei? Ainda não sai o resultado Mas a senhora tá em primeira ainda pra ganhar lá o Pão de Célio Ó, quanto é esse caso direito Eu quero saber meu prêmio É um Pão de Célio Pra tirar Célio Sabe que negócio que tira assim? É bonito aquilo, eu gosto É, é bom Vai continuando, né? O concurso continua Até dia 4 Então Vamos ver quem vai ganhar Então vamos chegar, ó Vim bem acompanhado Vim bem acompanhado hoje Eu também, muito bem acompanhado Mas olha só Será que o Vergara vai falar sobre o Tapa? Vamos ver agora na balada Vem comigo, vem comigo Olha só Ei, só tem gente boa nessa mesa, Adermes? Só gente boa Só gente boa E dos bons Que tira Boagro voltando com tudo Ainda bem Acho que é um evento importante pra cidade Pessoal, principalmente quem gosta aí de bons shows A prefeitura conseguiu fazer um bom contrato E tá voltando com tudo aí Com grande Não conheço o empresário Mas pelo que eu ouvi falar Uma pessoa que faz grandes festas aí no interior de Minas A gente torce pra que dê tudo certo aí Vamos ver então Vamos falar Posso falar com seus amigos aqui? Pode, tá autorizado Como é que tá? Maravilha, tio Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus O Espoagro vai voltar com tudo Com certeza O prefeito vai botar pra lascar esse ano Prefeito é fera É fera, né? É fera O prefeito vai botar pra tombar esse ano Pra quebrar Ei, mas eu vou te contar Ô, Lercy Daqui a pouco eu falo com o senhor, viu? Nós vamos pôr esse chapéu do Lercy E montar uns boi aí Hoje? Hoje Você que nós ia deixar pra Espoagro? Vamos começar hoje Mudou o bigode, senhor, viu? É, você viu o bigodão do homem? Ô, Lercy O Espoagro voltando com tudo Ô, Silvio É Voltando e voltando bem Com vossa presença aqui no nosso beijo, né? Estarei aqui Você mudou o bigode, ficou bonito É, claro Eu sempre fui bonito Você que não tem me reparado É Você vê, né? Você vê Vou falar nada Se eu não vou me comprometer, viu? Ô, Vergara Vergara, a gente não pode deixar de falar Sobre o que tá acontecendo recentemente É verdade Que a primeira música que tocou aí Que o senhor pediu Foi Tapas e Beijos? Não, eu não conheço essas músicas Eu é só Zé Rico E modão Bruno e Marrone Dormi na praça Dormi na praça? Dormi na praça Mas, ô, Vergara É verdade que você tá fazendo aula de UFC ou não? Não, não, não Eu tô só natação Natação? Natação Vamos falar com o meu amigo lá Vergara Vergara Gostei, viu, do golpe de direita lá Ah, tá bom Obrigado O pessoal falava assim Não, era de esquerda Ele disse que ele falou assim Não, foi de direita Tá bom Vem pra cá Olha só quem tá aqui Ô, meu vereador predileto O senhor tá bom? Graças a Deus Estamos bem Ó, o senhor ouviu o tapa? O senhor ouviu a música entre tapas e beijos? Não, 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 se o senhor viu o tapa? Não vi, não vi o tapa Não vi Eu não estava Eu não estava Mas e depois, o senhor ouviu? Eu ouvi os comentários Mas foi disso que foi um de direita bonito, né? Sem comentários E como é que tá lá os projetos? Como é que tá? Bom, graças a Deus Para não deixar essas crianças e adolescentes cair na marginalidade Nós estamos preparados para trazer uma grande estrutura Uma festa muito, muito bonita para vocês Mas tem um tributo do Zé Rico também Do Zé Rico? Do Zé Rico O Zé Rico morreu, você sabia, né? O Zé Rico era sócio meu Exatamente Era sócio? Era sócio meu Por quê? O Silvio Santos era Zé Rico sozinho? Não, o Silvio Santos não era Zé Rico sozinho Entre tapas e beijos, né? Como é que é? Entre tapas e beijos É ódio e desejo Leandro Leandro e Leonardo 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 vai vir O Silvio Santos não vem? Não, o Silvio Santos vai estar aqui Ah, vai Vou estar aqui De corpo presente De corpo presente Se eu não morrer até lá E a Dilma? A Dilma não vem A Dilma Se a Dilma se vier, apanha Não, 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 não Ela vai consertar A gente tem que torcer para consertar Tem que torcer para organizar Senão o nosso país não vai para frente A prefeitura já está ficando sem dinheiro É Dilma, manda verba para o Nabarada também Que ação precisa Isso São os vereadores Ah, o Adernes está aqui Eu vi o Adernes lá no fundo escondido Estava lá no telefone Não estava comendo cordeiro O que que é isso? Estava comendo cordeiro? Não, não, não Silvio Santos não é isso que você pensou Não, é Tem que regular o aparelho Isso, regular o aparelho Mas olha só O que o Nabarada encontrou O homem que vai salvar A Expo Agro O homem que salvou a Expo Agro Ô, ô, ô João Vem pra cá João Wellington O homem que salvou a Expo Agro Tudo bem? Beleza Estamos aí não salvando E sim ajudando Fazer uma grande festa Fiquei sabendo Ô João Você falou ali Já deu a ideia Gostei da ideia Ficamos sabendo Que foram quase 500 mil Vou dar 700 Pode ser? Tôs o talão de cheque Posso comprar a licitação? Pode Posso comprar? Mas é difícil Porque eu falei pro pessoal Cuidado comigo numa licitação Porque eu não sou a Fafá de Belém Mas meu peito é grande Mas ó Então vou comprar a licitação dele Vou trazer BC Guimê Vou trazer M. Camargo Vou trazer M. Camargo Já se foi Ô João E aí Me fala um pouco dessa festa maravilhosa Que você vai fazer aqui em Franca E que vai agradar não só o público do Nabalada Mas também a família francana Atenção dona de casa Minhas colegas dona de casa Nossas colegas de trabalho, né? É, minhas colegas de trabalho Você dona de casa Nós preparamos uma festa Pra toda a família Preparamos aí a noite gospel Preparamos a noite católica Estamos aí com shows Raiz sertanejo Shows adultos Shows universitários Enfim, uma festa pra toda a família É verdade que vai ter a noite do cabaré? É, nós vamos ter aqui o cabaré Cabaré vai pegar fogo Atenção as mulheres mal amadas Os homens apaixonados Cabaré Cabaré Só música pra cachaceiro Aquele que perdeu a namorada Que levou chifre O cantor Leonardo Ele faz um quadro Onde ele canta os grandes sucessos E também os sucessos Que ele viveu com o irmão Leandro E o Eduardo Costa Os grandes sucessos Da sua carreira Depois os dois juntos Fazem o show cabaré É maravilhoso Um show pra família Que você não pode perder E o ingresso Preço popular 20 reais inteiro E 10 a meia É o segundo maior empresário Sertanejo do Brasil Eles falam Mas realmente Nós fazemos uma Uma contratação muito alta Durante o ano E os escritórios Nos colocam Entre os Que mais contratam Shows Na nível Brasil Grande Grandes shows E claro Na balada vai cobrir Com certeza Nós vamos acompanhar de perto Obrigado João E parabéns mais uma vez Pela essa grande festa Que você vai promover Muito obrigado E eu peço a você de casa Pra que as forças se juntem E que a festa seja maravilhosa Pra você francano E que aqui sim Tenha grandes eventos E que aqui no Parque Fernando de Costa Seja um encontro sorriso Da alegria dos francanos Muita coisa né Muita coisa A gente acaba ficando Assoberbado de coisa Chega atrasado O senhor não tá arrochado? Não Tô não Tá não Tô trabalhando tranquilo Sossegado Agora Estamos produzindo muito Esse negócio de arrocho Não é comigo não Muito bem O nosso programa na balada Hoje está aqui No José Lancha Filho Onde vai ter Sabe o que? O jogo das estrelas Em prol Davi Miguel É isso mesmo Vários artistas Estarão presentes aqui Nesta tarde De sábado Do lanchão Mas eu não vim sozinho Eu pensei que ele viesse Pra jogar bola Mas olha a situação dele Silvio Santos Mas olha só Cheguei Cheguei Sabe qual foi a última vez Que eu estive aqui? Sabe qual foi a última vez Que eu estive aqui? Mostra lá Você viu Arilson? Fiz sucesso aqui Fez sucesso Você viu? Mal chegou O pessoal já estava falando Olha o Silvio chegando Você não ia jogar hoje? Não Hoje não vai dar pra jogar Porque eu tive uma hernia de disco aqui Não vai dar pra jogar Não vai dar pra jogar Não vai dar pra jogar Mas Silvio O povo está chegando O povo está chegando E a chuva também São Pedro ajuda nós Daqui a pouco então Você vai acompanhar Tudo que aconteceu aqui No Jogo das Estrelas Em prol do Davi Miguel Tem o Edmilson O Edmilson Você conhece o Edmilson? Conheço o Edmilson Tem o Zico O Zico O Zico é da sua época Conheço o Zico também O Zico é da sua época É da minha época E sabe quem vai estar aí? A Mendi Gata A Mendi Gata Rapaz do céu A Mendi Gata Eu já vi Estou bem até o Azuzinho Daqui a pouco então Aqui no programa Na balada Não sai daí Vamos lá Vamos Chegou a máquina De fazer gol hoje A máquina De fazer sexo Vai Só a hora Fica esperando O meu negócio É pôr pra dentro E esse óculos Fashion aí Solimões? Nesse óculos É que tem gente Demais né Você não usar alguma coisa Que não tem nada a ver Com a situação A gente não aparece Tem que chamar a atenção Né Solimões? Esse óculos é pra aparecer Guarda-chuva Olha só Brincadeira Vamos começar aqui Agora sim Agora sim Vamos lá Vamos lá Agora tá melhor E agora? Agora melhor Olha o Solimões Vai jogar hoje? Vou jogar Eu vou assistir hoje Porque senão Eles me pisam Ô Geraldo Geraldo Esse aqui é o carro Que você trouxe pra gente Soltear? Queria eu Viu cara De soltear Não, não Para aqui dentro Só que é mais fácil Para aqui dentro Sim, sim Nós vamos rifar o carro Do Geraldo Hoje vai ser Só festa Muito bem Dando continuidade Aqui no jogo das estrelas Aqui no lanchão Estamos aqui com a Gabriele A Gabriele É isso, Gabriele? Sim Olha a sua Você vai cantar o que hoje? Eu vou cantar O jingle do Davi Miguel O jingle do Davi Miguel Daqui a pouco você vai ver O jingle do Davi Miguel Você vai jogar também? Eu não Eu vou só cantar hoje mesmo Joga futebol ou não? Só às vezes na minha casa Mas já quebrou alguma coisa lá? Não Tem cara de menina teira Tem cara de menina teira Tem Ou você é quietinha Cegadinha Mais ou menos Mais ou menos Canta um pedacinho Vai lá Dua música Do Davi Miguel Pode ser? Pode ser Vamos lá Davi Miguel Estamos contigo Você é mais que vencedor Nesta luta não estará sozinho A esperança Não falhará Em nome do amor Estamos movidos pela vida Mas olha só Então daqui a pouco Tem jogo das estrelas Arilson Tem isso mesmo Boa sorte pra você Felicidades e sucesso Viu? Obrigada Muito bem Aqui no jogo das estrelas Nós encontra a mendigata Olha só Mendigata Eu duvido que eu esqueci Meu óculos Rapaz do céu Mendigata Tudo bem? Todo mundo Vai também jogar bola Silvio? Hoje eu vou jogar bola Vim preparado Vim com o sapato passado Passado meu sapato errado Vamos ver se libera um milhão Aí pra nós Esse milhão está guardado Vocês vão ver no final da matéria Meu milhão Mas só a expectativa do jogo Esse jogo promovendo Pro Davi Miguel Ah, eu estou muito feliz De estar aqui Sempre que eu posso Eu tento participar Dessas campanhas Com essa causa tão especial Vai Davi Vai Davi Vai Corinthians também Mendigata É coritiana Corinthians Nossa Ninguém é perfeito Né Então por quê? Você torce pra que time mesmo? Grêmio Por isso que é importante É ter saúde Mas Mendigata Única mulher Entre toda essa macharada E que bom, né? Vim dar um pontapé inicial Sabe que é a mulherada Que comanda Vamos ver se é verdade Será que é verdade? Trabalhar com pessoas Que você admira tanto Bom saber Porque no nosso Na balada É bem melhor Porque eu vim aqui Já estou no talão de cheque Pra te contratar Pode ser? Então você vai lá no Francesco Que é o nosso talão de cheque Aqui É personalizado Ih, esse check-in aí É verdadeiro Será? É Quanto você quer ir Pro nosso programa de balada Como é que vai ser? Então já aproveita E já faz ali Cadê a caneta? Vamos contratar? Cadê o seu assessor? Você aceita? Você contratada A gente veio aqui pra ajudar, né? Vai dar uma boa Qual que vai ser, Silvio? Eu vim aqui ajudar o Davi Miguel Já ajudei Já depositei o cheque lá E também vim contratar vários artistas Vamos pro jogo, então? Vamos que vamos Abraço Obrigado pela participação Obrigada, gente Vamos lá Toca o banco Roda essa câmera, hein Cabaça Ô, Zico O que te trouxe? Bons ventos Ou trazer a franga? É O Davi Miguel, né? É Força pra ele, hein? Força pra ele Que quem sabe Daqui a alguns anos Gostaria de estar vivo Pra ver ele aqui com a gente, né? Se Deus quiser O senhor falou que ia parar Não ia jogar mais jogo de festa Mas o senhor voltou? Eu não Falei não Que isso A gente só brinca Diz Que não vai Aí tal Depois Parar com o futebol do Cabaça Só depois que o homem Chamar lá pra cima Então vamos deixar o Zico jogar? Primeira vez em franca, Zico? Primeira vez Feliz, né? Feliz, feliz Vamos deixar o Zico jogar Vamos lá, vamos lá Opa, Guilherme, como é que tá lá na Regó? Bem, bem, e vocês aí? Eu tenho que tomar cuidado Porque falar concorrente é meio perigoso, né? É perigoso Se o meu diretor ver vai dar problema O diretor lá é o Brambila É, o Brambila é o editor-chefe, né? É o João Batista João, não pode falar do João Cuidado João, aliás, Silvio Se você negociar bem A gente podia, né? É verdade Vou te levar Mas fala o que eu falei, hein? Pode ser as notícias da manhã? Vamos Pode ser, por que não? Vamos lá, né? Por que que nunca convida o Cabeção? Ah, vão saber Eu sou convidado Eu não posso convidar Convidado Se eu convido O cara vira Bicão, é? O cara tava lá em Batataz Bicão, peraí Bicão, não Com B Ou Cabeção Bicão ou Cabeção Aí eu não sei, né? Tava em Batataz Eu falei O cara joga mais ou menos O Thiago ficou Aqui de novo O Thiago aqui não veio, Silvio O Thiago joga basquete Por causa da altura dele Ele enterra Bom, Pagliano Já trouxe aqui o notálogo de cheque Pra te contratar Ô, que beleza Vamos negociar aí Desliga o microfone aí Porque a gente negocia Mas eu vi você jogando aí Estava levando muito nas costas Não, não Eu não levo nas costas, não Sabe o que que é? Eu vou te contar o que que é, Silvio A Record, quando joga Do lado do concorrente Não pode É Record e concorrente Dupla de zaga Não vai funcionar Não dá certo Não dá certo Por isso que eu vi ele Entrando dentro do gol Não dá certo É, então O Geraldo foi lá dentro do gol Você viu? Eu não fui, não, é É o seguinte Nós estamos com a promoção No programa na balada Que é o seguinte Vergarada Vergarada Você viu O que é vergarada? O que é vergarada? O verador Deu um tapa Não, não Olha o seguinte É a melhor dramatização Vai ganhar um pau de selfie Sabe quem já está participando? A Patrícia está participando Esse negócio de Negócio que você falou de selfie Eu estou fora, velho A Patrícia está participando já Tudo bem, mas Vamos fazer uma dramatização Você faz assim no Silvio Santos Só o movimento Só o movimento Só o movimento Vamos lá, vai lá Tá concorrendo, Silvio Tá concorrendo, tá concorrendo Um boletinho de ocorrência Vamos assinar esse cheque aí Vamos assinar o cheque Vamos embora, vamos embora Mas seu time está ganhando Vou passar aqui no meio Não, meu time está perdendo De 7 a 1 Acontece que é o seguinte Você já reparou Tem oito ali em seleção brasileira No time de branco E dois só no time de preto Quer dizer Teve que acontecer uma distensão Aqui na minha coxa Não teve jeito Não vai entrar Desculpa, olha a desculpa Olha a desculpa Rapaz Olha quem nós encontra aqui O nosso amigo Marcos Rogério Marcos Rogério, como é que está aí Marcos Bem, e você? Mas você está perdendo 7 a 1 7 a 1, mas está bem Não vou cair não É o mal do Felipão? Mal do Felipão, mas eu não caio não Sou diferente Sou técnico de seleção Que liga isso aí Só sou para cair na grama Mas aqui eu não caio não Mas você fez de cabeça? Doeu a cabeça não? Não, não deu não Estou acostumado a entrar de cabeça Tem rapaz aí Esse aí é perigoso Mas tem rapaz aí que tem chifre Que vai dar a cabeçada por a bola É, é perigoso Quem tem esse problema é perigoso É perigoso Obrigado, Zipo Zipo Você aí marcou? Ah, então Eu contei 3 Olha só, cabe ali o sol Eu contei 3 Ai, não sei Se coube aí Deve caber em algum lugar Eu só sei que foi lá dentro Mas se entrou na bola Se está bom, está nada, né? Depende de onde entrar também, né? Portanto é que todos nós Vamos sair vitoriosos nessa partida Não tem perdedor nem ganhador Rapaz, mas está até gostoso o jogo Nós demos sorte porque O clima está fresquinho, né? Então colaborou um pouco O mais importante é que a galera Compareceu aí para dar a contribuição Mas você jogou sem chapéu Tem pessoas aí que não estão te reconhecendo Ah, rapaz Eu sem chapéu vou te falar uma coisa, viu? Posso dizer que eu posso andar pelado na rua Que ninguém conhece E agora eu ainda estou de barba ainda Comendador Comendador Sem chapéu de barba O povo fala Quem é aquele baixinho gordinho lá? 3, 3, 2, 3, 2 Já fez quantos gols? Nenhuma Mas nem de cabeça? Nada De cabeça é mais difícil ainda Só tiver eu e o Solimões lá na área Mas foram muitos gols, né? Foram 7 a 4 no primeiro tempo Você viu muito a bola entrar, então? Não, isso daí eu não vi não Porque eu estou ali de boa Estou conversando com o pessoal Estava de coça? Porque é para dar um diferencial Já que eu não jogo bem Pelo menos o olho azul ajuda um pouco, né? Mas olha só que ainda aqui é a Grausse Que é prima do Davi Miguel, né Grausse? Isso A gente está aqui nessa luta Um grande jogo Essa é uma pena que o estádio não lotou Como a gente esperava Porque a chuva deu uma atrapalhada Mas assim A gente tem que agradecer A todos que estão aqui Os artistas O pessoal que comprou Que vieram, compareceram Os organizadores Está muito Tudo assim Tudo bem organizado Tudo bem feito E se Deus quiser A gente vai vencer Estamos chegando ao final De mais uma cobertura Do programa na balada, Silvio Hoje aqui no lanchão Eu cansei Encostei aqui Porque eu cansei É muita gente Correram muita gente A dar a bola aqui Mas o jogo foi bom E aí eu sou Foi ótimo Teve o Zico O Zico A mendigata É o Zicozinho O Zicozão também O Zicozão, a mendigata Tem o The News Muita gente, viu? Vamos contar o segredo pessoal Que está vendo nós Lá na TV agora Aqui no programa na balada Eu não sei se você percebeu Ela tem bigode Ela é homem A mendigata é homem Rapaz Você viu o tamanho Ela tem bigode Bigode eu vi que ela tem Mentira, viu? É brincadeira Mendigata é linda Viu? Mendigata é linda Nós tivemos ainda Quem? Além do Zico Tivemos mais quem ainda? Mendigata Mendigata Nós tivemos muita gente aqui E não adianta a gente Ficar falando aqui O nome do pessoal Que o editor vai cortar Então Vamos encerrar, Wilson? Vamos encerrar Os resultados do jogo Você confere aqui embaixo Aqui embaixo Porque ele está saindo muito novo Nós vamos embora Esse negócio não acaba mais É, um atrás do outro Um abraço Até mais Tchau, Silvio Um atrás do outro Então vai Tchau Tchau GCN apresentou Programa na balada Tchau 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 Tchau